Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal Trazendo pra vocês um X5 aí bem foda aí De um jogo que vocês vão amar, maluco Um jogo muito... Aí, muito foda E espero que vocês gostem aí Não esquece de deixar aqui seu like aí Eu já tô dominando pra caralho, hein, véi? Já tô dominando pra caralho esse jogo Eu joguei muito aí, joguei muito, muito, muito mesmo Sabe que é mentira? É não, tô brincando, joguei pra caralho Então já mete o like aí, espero que vocês gostem Tamo junto! Bora Agora a gente começa dronando, na realidade Que é tipo... Sondando, a galera Tá fazendo e onde a galera tá fazendo Opa, já sei que é aqui, ó Já sei que é aqui que eu tô ligado Ó Ô louco, o cara já me pegou, filho É em cima, é em cima Tem um chatzinho de voz aí Então, fica mais fácil, tá ligado? Pra te comunicar aí com a galera Ó O moleque já descobriu que é ali também Corre, moleque, corre, se esconde Boa, garoto Se escondeu legal agora Eita, caralho Eita, caralho Vou dar aquela martelada aqui já, ó Vamos atacar nessa porra Vamos procurando aqui esses caras Opa Cadê o cara do meu time? Já correu pra lá? Ah, ladrão Cara, eu tenho que tirar Tenho que tirar essa mirinha laser ali Me entrega Legal Tirou o cara Boa, moleque finalizou ele Beleza Beleza, é nóis Já começamos bem, hein Já começamos bem Já derrubamos um Já derrubamos um aqui Ó, os moleques estão todos lá em cima Vamos lá Vamos subir Vamos subir Ninguém quebra essas Essas porras Vamos entrar Vamos entrar Caralho Que bala, moleque Eita porra Mete a cara aí não Mete a cara aí não Tango à vista Segundo andar Vamos lá Vamos jogar aquela Granadona ali O inimigo restante Vé que dronou ali, ó O cara tá ali, certeza Vamos entrar Vamos entrar Vamos ver onde é que esse moleque tá Preparando carga Você foi avistado Quebrei aquela câmera ali já Boa time Isso aí, porra Caralho, o time tá monstrão, hein Ih, moleque nem viu ali, ó Tomou no caneco Boa Isso aí O jogo é bem interativo Você morre muito fácil Muito fácil mesmo Porque um tiro na cabeça pode ser de pistola De qualquer coisa Já era Tá morto Entendeu? E quando o tiro te tira muito dano Você fica no chão ali Meio que ferido E alguém tem que te matar Com mais uma bala Em qualquer parte do corpo Esse é o jogo Eu tô viciadão nesse jogo Eu já tô Level Eu já tô level 20 Já tô com 24 horas de jogo Já Tá bem interessante Eu tô gostando pra caramba do jogo E então eu resolvi trazer pra vocês aí É um jogo mais estratégia Do que Do que só FPS Entendeu? Só bala Mas você tem que ter muita estratégia Mas se você tiver uma mira afiada Você também se destaca Beleza? Então bora tentar proteger aqui agora Agora é pra proteger a área Entendeu? Já me avistaram Apareceu ali É porque tem algum drone aqui Que me encontrou Então vamos proteger a área Que é o mais importante Depois a gente tenta descobrir Onde estão os drones Entendeu? O pior é que se ele ficou escondido aqui Aí é foda Ele fica entregando a gente Ó Já vamos jogar aqui Um arame farfado aqui Porque os caras Ficam enganchados Entendeu? Já vamos dar aquela protegida Aqui também Ó Ó O moleque botou o tapete aqui Isso aqui também é uma armadilha Então vou botar o arame farfado aqui Pra atrapalhar a visão dos caras E vamos Pro quente agora Vamos pra bala Agora é foda Porque eu não conheço esse mapa Só joguei Acho que uma vez Esse mapa Eita O moleque já foi pego ali Agora pegaram de onde? Boa time Boa time Opa Peguei o moleque ali Corre, corre, corre Carregando munição Caralho O moleque mete a cara mesmo Porque ele sabe que tá protegido Opa Boa time Boa time Boa time Time agora defendeu legal Você foi avistado Você foi avistado Tem algum drone aqui Nesse caralho Agora eu me fodi Olha aqui Onde é que o baitola tá Tá vendo? Vamos segurar Que só tem um cara Vamos mudar aqui De posição Tava ali Opa Tá rolando Rolando um tiroteio ali O moleque deu a cala Mas não ouvi Porra nenhum Então Vamos segurar aqui O posicionamento Tem uma porta aqui Também na minha esquerda Mas Eu acho que daqui Não dá pro cara Me ver não Ah moleque Consegui pegar o cara aqui Filho Ah moleque Só no som Ouvi a bala Vindo dali E tome Cara Esse jogo é muito foda É muita estratégia É muita Cara tem que usar mesmo A inteligência Esses artifícios Que cada personagem tem Entendeu? Destruição E tal Mísse Não tem É muito foda Eu gostei pra caralho Desse jogo E também tem aquela questão Do conhecimento do mapa Né galera O conhecimento do mapa É muito importante É o que eu não tenho ainda Mas Como eu tô jogando bastante Eu já tô conseguindo Aprender pelo menos As manhas Os macetezinhos De marcação De ataque Entendeu? Então Já dá pra aproveitar Em todos os mapas Mas ainda falta muito Conhecimento de mapa Tipo Pra pegar os caras Nas costas É Se eu conhecer o mapa Eu consigo fazer isso Mas como eu não consigo Então eu tenho que Sempre ir de cara Ali E muitas vezes Eu morro por causa disso Entendeu? Ó Já descobriram lá onde tá Ó Eu acho que tava Tá no mesmo local Que o nosso tava Ó Tá no mesmo local Vamos ficar aqui ó Ai cara Não consegui Não consegue né Aqui Eu quero deixar ele Na posição estratégica Aqui Que ele me deu Uma visão boa Ó Tem esses dois lados Aqui Pra avançar Entendeu? Aqui não passa Eita Leve um Leve um cara Leve um cara Ah não Vai destruir o meu drone Cara Não viu Trouxa Hahaha Vamo pra cá ó Deixar o drone Numa posição legal Numa posição legal Ó Ai caralho O cara viu Mas vamo 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 assim mesmo Vamo sem drone Vamo na alegria Aousadia e alegria Até cuzão O time já entrou Com tudo hein Vou entrar aqui Por onde o cara Entrou aqui Moleque entrou aqui Já chutando o saco Aqui da galera Bora Vamo devagarinho Vamo devagarinho Moleque tá destruindo As câmeras Legal Show Very interesting Moleque já entrou ali Do meu time Tá ali embaixo Vamo ver como é que Desce aqui Eu vou aqui Acompanhando aqui Com esse carinha aqui Ninguém Opa Opa Ninguém aqui Vamo continuar O moleque O moleque tá indo por ali Então eu vou Vou começar no foco Aqui Vou descer já Pro andar Que os caras estão Que é o quente Eita cuzão Tu quer me matar De um susto Caramba Vamos lá Vim Um cara De um minutinho Já morreu Vamos lá Jogar aquela Aquela granada básica Boa time Boa time Vamos só na marotagem Aqui Só na marotagem Caralho Que bala Moleque Granada Frag Neles Que bala É Muito Eita porra! Corre, 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 corre! Eita porra! Fodeu agora! 15 segundos! 10 segundos antes! Aaaaaaah! Deixei derrubei o cara viado! Derrubei o cara e não matei ó! Porra, errei muito tiro! Vamos que vamos! Nós vamos ganhar essa porra! Biii! Bora lá, bora lá! Os caras tão tudo caladão aí do meu time, tá ligado? Eita cê, isso aqui é bem fechado! Bem fechado, então já vou... Já vou meter aquela reforçada aqui ó! Vou ter aquela reforçada aqui, blindona! E vou ficar dentro do objetivo mesmo! Que é mais fácil pra mim! Pra eu marcar, beleza? Já deu um arame farfado aqui! Essa parede aqui, vara! Vou ter que ir parando de coisinha! Proteja o contêiner biológico a qualquer custo! Proteja aqui alguém ó! Não tem ninguém né? Vamo lá, vamo lá! Moleque dronou, já sabe que eu tô aqui dentro! Então vai ser mais difícil pra eu pegar o cara de surpresa, mas... Armadilho ok, mantém a sua! Boa moleque, fecha aí mesmo! Deixa eu sem visão! Olha, fazia tempo que eu pedia! Boa Valkyria! Agora, agora Valkyria, agora... Agora... Acantou a minha pedra agora! Vamos dar uma olhadinha nas câmeras aqui ó! Vê se a gente não pega ninguém! Atingiu o inimigo! Porão! Porão, ó! Porão tem! Agora tu me pergunta onde é o porão? Sei lá! Ó o drone aqui ó! Ih cara, deu ruim! Deu ruim, já sabe que nós estamos aqui! Eu acho que tá aqui! Vamo lá, vamo lá! É na trocação mesmo aqui! Que aqui eu tô... Tô protegido aqui pela direita! Ó, eu tô falando! Tô falando! Comecei o cara a ver alguma coisa! Eita pisão! Eita pisão! Corre! Corre moleque! Corre moleque! Corre moleque! Uhuu! Ai caralho! Não, 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 não! Puta que pariu, velho! Agora foi ó! Uma ostentação aí, olha! Moleque agora me pegaram de jeito! Aindaí me escondendo ali! Aperrinho! O cara me acertou! Boa time! Boa! Boa! Carai, véi! Foi foda essa entrada aí! Ganhamos, caralho! Foi eu que fiz mais ponta aí, moleque! É isso aí galera! Esse foi o vídeo de hoje! Espero que vocês tenham gostado! Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui! Não esquece de compartilhar e deixar aquele seu like! Comenta aí qual jogo vocês querem ver aqui no canal! Beleza? Esse canal é nosso! Então tamo junto! Valeu! Fui! Tchau! Tchau!